No Goiás, o meia Daniel Carvalho machucou de novo, pela terceira vez no ano, jogou muito pouco. Há mais tempo no departamento médico do que jogando. E ontem ele foi à entrevista coletiva para falar sobre o assunto e também o médico do Goiás. Vamos conferir as últimas informações ao Viverdes. O primeiro treinamento do atacante Rossi. O primeiro trabalho de Léo Lima entre os titulares. E a primeira entrevista de Daniel Carvalho após nova lesão. E desta vez, ele não estava sozinho para dar explicações. O Daniel teve uma lesão da musculatura do chute. A musculatura mais importante é no caso dele, que ele trabalha bola longa. Se ele fosse, por exemplo, um volante, talvez até um zagueiro, que trabalha mais bola curta, seria mais fácil a recuperação desse tipo de problema. A terceira contusão, na mesma temporada. Mas de quem é a culpa? A culpa é de ter tido uma lesão. Só isso. Ninguém de nós tem o poder de resolver o problema de uma hora para a outra. Nós temos que respeitar a natureza. E a natureza está nos dizendo que o Daniel ainda não está pronto. Eu já conversei com o doutor, com o departamento médico. Eu acho que é uma fatalidade. Eu acho que ninguém tem culpa neste momento. Muito pelo contrário. Eu estou com a consciência tranquila que em nenhum momento deixei a desejar na parte da fisioterapia, na parte de treinamento. A lesão é um novo desconforto muscular. Desconforto também sente o jogador, que na entrevista revelou que em algum momento pensou em pedir rescisão. Ontem, quando eu soube o resultado do exame, eu sinceramente não sabia o que falar, não sabia o que dizer, não sabia o que pensar. Eu tinha duas escolhas. Ou eu pegava e largava tudo, ou eu buscava a segunda alternativa, que é pensar no futuro. Sei que é chato, sei que é complicado, sei que vai existir as críticas, como já existiam antes, quando eu machuquei na primeira e na segunda vez. Mas não adianta. Eu tenho uma meta aqui com o Goiás, eu tenho um objetivo e espero que eu o recupere logo e eu não vou desistir do meu objetivo maior, que é no final do ano subir com o Goiás.